Olá meus amigos, como eu tinha dito para vocês que eu ia apresentar um bonsai naturalista dramático, né? Porque esse que eu já fiz aí, que todo mundo conhece, o Brasil todo conhece, até foi escolhido pelo Robert Steven para extrair entre os 500 bonsais mais bonitos do mundo, eu fiquei muito feliz por isso, mas assim, ele é uma planta, na minha opinião um pouco monótona, porque não tem sentimento, não tem dramaticidade, eu gosto muito dessa coisa de dramaticidade, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês meu novo projeto, está em andamento ainda, tá? Isso aqui tudo é galo de sacrifício, tá? Para engordar. Vou mostrar para vocês o enxerto de raiz que eu fiz aqui. Todo mundo fica criticando, porque as pessoas plantam semente, semente, semente. Eu falo que o bonsai você começa plantando semente e depois volta a plantar semente, para quê? Para fazer enxerto de raiz, para enxerto de galho e assim por diante, ok? Então eu vou apresentar para vocês a minha planta, vou mostrar para vocês o nebale e o enxerto que eu fiz lá, ok? Então veja o nebale dessa planta, tá bom? E aqui também, vocês vão ver, tá bom? Os enxertos de raiz que eu fiz. Vamos ver do outro lado agora. Parece que é terra, mas não é, viu? É matéria orgânica que é que se, já, se decompos. Olha, que nebale legal. Ó. Agora, aqui. Eu vou tentar dar uma girada aqui para vocês verem, devagarzinho, ó. 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 Bom, agora, aonde estão os enxertos? Aqui o enxerto, tá? Observe que aqui está mais gordo do que aqui. Quando isso acontece, é porque já está alimentando da árvore-mãe, né? Um. Um. Dois. Acho que ele está empalhando a visão. Ó. Dois. Aqui. Dois. Aqui. Três. Então, olha só a conhecidade dessa árvore, tá? Que bacana. Vou trazer mais longe agora. Bom, agora, o que acontece? Eu posso tirar, então, essas partes do enxerto. Posso tirar essa parte? Vou trazer de perto para vocês verem. Ó. Eu posso cortar esse aqui? Posso. Porque ela já soldou embaixo. Então, se ela já soldou embaixo, eu posso tirar. Então, vou tirar aqui, ó. Botar mais pertinho. Para vocês verem. Ó. Aqui. Esse. Essa modinha que eu plantei aqui, ó. Ó. Essa modinha que eu plantei aqui, ó. É essa raiz grossa. Agora, eu já posso tirar. Viu? Tirar um pouquinho antes. Agora, eu vou tirar. Ela vai fechar a cicatriz aqui. Tá? E vai... Vai desfastar. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra aqui. Essa aqui também, hein? É o outro enxerto, ó. Essa modinha aqui. Tem essa raiz aqui, ó. Tá? Dá mais uma viradinha. Essa raiz... Essa mudinha aqui. Deu essa raiz aqui. Então, eu posso cortar ela aqui, ó. Sem medo, tá? Sem medo. Por isso que eu falo, a pessoa. Começa a fazer bonsai plantando mudinha, estaquinha. Olha o acumulador aqui, ó. Eu vou plantar, vou plantar, vou plantar. O acumulador não pode ver uma estaquinha cair no chão que ele quer para plantar. Vamos ver agora se tem mais uma. Sim, tem. Mais uma. Essa aqui, ó. Então, essa mudinha aqui, é o enxerto, é essa raiz aqui. Então, vou tirá-la também. Pronto. Agora sim. Eu tenho os enxertos todos prontos. Tá? Vou botar de longe agora para ficar melhor para vir. Então, vamos ver. Vou girar. Agora, mais distante. E agora, mais distante. E agora, mais distante. Tá aí, pessoal. Meu bonsai. Meu material, melhor dizendo, né? De forma mais natural. Buscando a morfologia da natureza, da espécie, da árvore, né? E ele vai ser mais dramático, né? Vai transmitir mais sentimento do que aquele outro que eu tenho. Tá? Com muita alegria. Vocês não sabem a alegria, a honra que eu estou tendo. Que eu tive, não só de apresentar para vocês essas espécies. Porque aonde fala-se Pitecolobus dumosum, vão lembrar da Monsai Xen. Só refazendo o meu comentário. Esse nome Pitecolobus dumosum, eu não encontro mais no site de pesquisa. Então, assim, é questionável quanto a esse nome dumosum. Tá? Se alguém souber o nome dessa planta, cientificamente falando. Por favor, deixe seu comentário aí. Tá? Mas até então é chamado de dumosum. Tá bom? É, nós estamos passando por uma situação difícil, né? O mundo todo. Eu peço a todos para que não fiquem em pânico. Respiram. Vão matar esse tempo que nós estamos à toa, trabalhando nossas plantas. Isso é muito bom para nos dar uma paz, né? Eu sei que é difícil manter uma paz nesse tempo. Mas é uma forma de você descontrair um pouco. E quanto mais relaxado você fica, melhor é. E eu tenho um curso na área de membros, né? Que já está na quarta aula. Vai entrar na quarta aula agora, no mês que vem. E se você quiser também participar desse curso, por um precinho bem acessível. Clica aí na área de membros. E seja um membro da área de membros do YouTube da Bonsai XM. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de dar o joinha aí. Também se inscrever aí no canal. Compartilhar também para os amigos. Existem muitos grupos de WhatsApp, de pessoas que cultivam bonsai. Que possam, então, compartilhar esse novo trabalho meu com todos os amigos e grupos existentes. É isso aí. E aí E aí E aí